Fala, Tubimaníacos! Fala, Tubimaníacos! Gente, esse aqui é mais um vídeo, como é que eu vou dizer assim? Não dá pra chamar de vídeo aula, é mais um vídeo das minhas experiências, olha. Eu, cansado de ficar emendando e soltando o fio, eu fiz o que? Olha, eu coloquei... Aqui, ó. Todos conhecem isso daqui? Todos que já ligaram o seu computador a alguma coisa, né? A gente já sabe que isso aqui é um conector de PC, tá? Sabe o que eu fiz, olha? Eu liguei no ventilador de teto! O que eu fiz? Lá no alto, não vai dar pra ver, ó. Lá no alto... Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha, lá no alto tem o outro. Tá vendo? Aquele lá... Eu não lembro se é um macho. Pronto. Aquele lá é o... É o macho, né? O conector macho, vamos dizer assim. E esse aqui é o conector fêmea, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o ventilador lá e aí vamos ver se vai funcionar. Liguei tudo direitinho aqui, tá? Eu liguei de uma forma que ele só vai girar pra um lado, por isso que tá dessa forma aqui, ó. Mas aqui o bom é que como tem quatro conectores, se você precisar de mais funções, né? Você liga direitinho aí. Tá bom? É claro, gente. Isso aqui é só o paralítico. Eu não sou eletricista não, mas eu vou fazer. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou dar pausa aqui. Vou colocar o ventilador lá. E aí, quando eu tiver com o ventilador no lugar, eu solto o vídeo, é claro. Vou deixar tudo aberto lá pra vocês verem conectado, tá bom? Vou dar pausa aqui rapidinho, porque eu preciso botar o ventilador no lugar. Peraí. Pronto, gente. Aí, ó. Já está conectado. Eu vou deixar assim pra vocês verem como é que vai funcionar ou não. Eu creio que vai funcionar. Então, agora eu vou lá no interruptor. Tá? Não vou. Não vou dar pausa pra vocês verem que não tem nenhuma montagem, nenhum truque, nenhum efeito especial. Peraí. Vamos lá. Vocês estão vendo aí minha bagunça. Agora eu vou ligar aqui, ó. Tem o interruptor de cima. Não, é de baixo. Liguei. Funcionou! Vamos ver se vai cair. Será que cai, gente? Aê! Olha lá o conector lá em cima, ó. Vamos dar um zoom. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Professor Pardal. Valeu, gente. Fui! Fui! Fui. Fui! Obrigado.